Estávamos vendo, então, taxonomia, a classificação dos seres vivos. Então, só recordando, os seres vivos foram classificados em cinco reinos, reino monera, reino protista, reino funge, reino plantai, reino animal. Vimos um motivo de cada grupo de ser vivo estar presente num desses reinos. E vimos, então, o tipo de célula, quantidade, nutrição, reprodução e exemplos sobre isso. Na realidade, existem mais características. Isso, como nós já vimos, é básico. Vamos ver em relação à prática. Temos aqui um exercício e vamos tentar identificar aqueles reinos que nós vimos. No primeiro torneio em terrenos de futebol, organizado pela Federação Taxonômica Internacional, cinco equipes disputaram jogos entre si. Um jogador se destacou como artilheiro, levando seu time a vencer o campeonato. Esse jogador pertencia a um time com as seguintes características. Pela descrição acima, podemos concluir que a equipe campeã e o artilheiro foram, respectivamente, Então, quando nós visualizamos uma questão, a primeira coisa é tentar eliminar as possibilidades. Por quê? Muitas vezes, no momento em que você está visualizando, você tem um tempo para realizar essa questão. Às vezes, numa situação de prova, numa situação de concurso. Então, nós vamos identificar imediatamente quais possibilidades que estariam fora para a nossa resposta correta. Então, eu visualizo o quê? As características nós vimos nos reinos dos seres vivos, e nós vamos retomar a nossa tabela, que os eucariontes, eles são protista, funge, plantaio, metafita, animalio, metazoa. As moneras, elas não são eucariontes. Enquanto eu chego a essa questão, eu tenho ali, na letra A, qual a opção? Monera, futebol, clube. Então, eu já vou tirar, ó. Monera, futebol, clube está fora. Por quê? Porque esse indivíduo, ele é eucariúdo. Então, eu já tirei. Eu já tenho agora apenas quatro opções. Isso já facilita o nosso trabalho. E vamos continuar. Ele é heterótrofo. Bom, todos esses indivíduos têm a possibilidade de ser heterótrofo? Ou eu posso ter duas possibilidades? Vamos lembrar, então, em relação aos reinos? Eu tenho os vegetais, eles são estritamente o quê? Autótrofos. Então, se os vegetais são estritamente autótrofos, onde eu já tenho que sinalizar que está incorreto? Opa! Clube Atlético, metafita... Quase que eu risquei o metazo. Clube Atlético, metafita, Leandro Goiabeira. Por quê? Aqui, eu tenho a outra característica em que o indivíduo, ele é heterótrofo. E as plantas, elas são estritamente autótrofas. Elas produzem o próprio alimento. Ó, já ficou bem mais fácil agora, né? Então, nós vamos lá. Continuando as características. O indivíduo pode ser unicelular ou pluricelular. Isso inclui os protozoários, os fungos e os animais. Ok. Reprodução assexuada ou sexuada. Continuam os três integrantes nessa possibilidade de resposta correta. Com capacidade de causar micoses. Olha que coisa! Como isso aqui vai facilitar a nossa resposta correta. Se tem a capacidade de realizar micoses, e nós visualizamos nos reinos dos seres vivos, que tem um reino que ele ocasiona esse tipo de situação, Então, nós já chegamos à nossa resposta correta. E a nossa resposta correta seria o quê? A nossa resposta correta seria, então, esporte clube funge zébulô. Por que o esporte clube funge zébulô? Porque aqui eu tenho o fungo, e é o fungo que tem essa capacidade de causar o quê? Micose. Mas, talvez, numa outra questão, nós não tivéssemos isso. Essa sinalização da micose, efetivamente, ele daria uma outra característica para que você pudesse chegar à resposta correta. Então, quando você fizer uma questão, você vai estar, claro, vendo o tanto quanto você consegue identificar a biologia nessa questão, mas uma coisa que nós temos um pouquinho é que ganhar tempo. Então, você já vai riscando essas coisas que estão incorretas. Enfim, Linneu, ele estava nesse estudo, ele se aprofundou na relação da taxonomia, ele ficou muito interessado por esse estudo. E Linneu, então, fez um trabalho, e o trabalho básico do Linneu foi classificar os reinos que, naquela época, eram mais fáceis de serem pesquisados. Que reinos eram esses? O reino Metafita, ou Plantai, e o reino Metazoa, ou Animália. Então, os primeiros livros dele, da classificação dos seres vivos, e de dar nomes aos seres vivos, foi relacionado à botânica, ao reino Metafita, aos vegetais. E nesse momento que ele foi classificar, que ele foi dar nome aos vegetais, ele teve aquela preocupação. Eu aqui vou chamar um integrante com um nome, correto? Em outro país, eles vão chamar de outro. Então, você tem essa questão do regionalismo, você tem essa questão de no outro país, é um outro idioma. Cada um daria um nome diferente. Então, ele pensou, temos que estruturar de uma forma em que, em qualquer país, esse ser vivo, seja essa bactéria, esse protozoário, esse fungo, esse vegetal, esse animal, lembrando os cinco reinos, que esse integrante, que esse ser vivo, ele possa ser identificado. Ele tem o mesmo nome, se estiver falando em inglês, se estiver falando em português, a mesma coisa. Por que isso? Porque na língua, no idioma recorrente, que é utilizado, muitas alterações vão ocorrendo com o uso desse idioma. Eu gosto muito de dar um exemplo, que ele parece bobo, mas para a gente entender o que ele deu o pessoal naquela época. Hoje você tem a palavra você, tá? Nós temos a palavra você. Mas algumas pessoas que fazem o uso de informações sendo passada por mensagem de texto, por celulares, por computador, por comunicadores, vários tipos de comunicadores, já abreviaram isso para uma letra V e uma letra C. Eu, quando visualizei isso, não identifiquei imediatamente que isso aqui significava você. E por que ocorreu essa transferência? Porque muitas pessoas estão utilizando o nosso idioma, que é a língua portuguesa, que é falada no nosso país e falada em outros países. Então, fica uma situação em que você tem um termo e que, dependendo de como ele é utilizado, ele vai sendo alterado. Quem sabe que essas duas letrinhas representam você, essa pessoa recebe a mensagem adequadamente. Mas eu não tinha compreendido quando eu visualizei a primeira vez. Eu falei, bicho, mas que VC é esse? O que quer dizer isso? Então, o Linneu, o que ele fez em 1700? Ele previu que o idioma, quando ele é utilizado, e isso vai ocorrendo ao longo das gerações, ele vai sofrendo mutações, ele vai sofrendo alterações, ele vai sendo utilizado de uma forma que fique mais fácil. Só que essa forma mais fácil, muitas vezes, ela fica incompreensível. Então, eu tenho dois eixos. Se fosse utilizado o idioma de algum país, mesmo naquele país, eu já tive alterações, como foi o exemplo dado do você para o VC. E se for utilizado um nome em um idioma, o outro idioma poderia querer também dar o nome no idioma dele, para que fosse compreendido de forma mais fácil. Então, nós falamos a língua portuguesa, e tem países que falam espanhol, e tem países que falam inglês, e por aí vai. Então, cada idioma, cada região poderia dar o seu nome, poderia facilitar a sua compreensão. Então, o Lineu percebeu o quê? Não, vamos utilizar um idioma, e esse idioma vai ser o básico para nomear qualquer ser vivo. seja ele bactéria, seja ele um protozoário, um fungo, um vegetal, um animal. Então, nós vamos escolher uma forma que esse ser vivo seja identificado em qualquer país com aquele nome. O resto do texto que ele tiver presente pode estar escrito no idioma do local, mas o nome eu tenho que identificar em qualquer lugar que eu esteja. Então, imagina, você vai para outro país, aí você vê uma plaquinha lá, Aedes aegypti. Não precisa ser apenas países que falam a língua portuguesa. Por quê? Porque o nome dado a esse inseto que a gente conhece, ele é o vetor, ele é o que transfere o vírus da dengue, o nome dado ao Aedes aegypti, ele foi dado seguindo as regras da nomenclatura da taxonomia de Linneu, porque, desde então, são as regras seguidas por toda a comunidade científica. Qualquer cientista, em qualquer parte do mundo, segue essas regras. Não são apenas essas regras. Aqui eu tenho um conjunto de regras básicas. Linneu, ele tem uma lista maior de regras para isso. Então, vamos visualizar. Quais seriam as regras? Primeiro, o idioma. Tinha que escolher um idioma. E o idioma escolhido foi o latim. Por que o latim? Porque o latim não é um idioma utilizado em muitos locais. Alguns indivíduos chegam a se relacionar com o latim, a citar que o latim é uma língua morta. Mas não é totalmente morta. Primeiro porque está dando nome aos seres vivos. Então, não é uma língua morta. Ela não foi efetivamente deixada de ser usada. Outra coisa, o latim, muitos estudos ainda estão em latim. Então, temos que reconhecer que o latim é uma língua o quê? Pouco utilizada entre os indivíduos. É uma língua, é um idioma que é mais utilizado nos textos. Então, Linneu escolheu o latim. Então, o nome do indivíduo, o nome daquela espécie, deve ser em latim ou latinizada. O termo pode ser latinizado. Como isso? No Brasil, temos um exemplo sobre isso. No Brasil, você tem uma espécie, já citei e foi de propósito, que é o tripanossoma cruzi. Ok? Esse C é minúcio. Tripanossoma cruzi. Bom, que indivíduo é esse? Tripanossoma cruzi é o protozoário causador do mal de chagas. Quem estudou o tripanossoma cruzi, os hábitos, o estilo de vida, a alimentação, como ele parasita o nosso organismo, até para combater o mal de chagas, foi o cientista Carlos Chagas. Por isso o nome, mal de chagas. Porque tem a questão do Carlos Chagas ter sido cientista que estudou isso. É como se fosse uma homenagem. Mas também está relacionado ao momento em que o vetor vai transferir esse protozoário, ele ocasiona uma ferida. E é um sinônimo de ferida, Chagas. Então, Carlos Chagas estudou o tripanossoma cruzi. Aí ele foi lá, estudou, estudou esse protozoário. Quando ele conseguiu identificar o protozoário, lembra aquela tabelinha que nós vimos das características? Tipo de célula, tipo de nutrição, todos os hábitos. Bom, agora eu tenho todos os hábitos desse protozoário. Eu descobri esse protozoário, vou dar um nome a ele. O desenho do protozoário, o formato do corpo do protozoário, ele lembra uma tripa. Por isso ele botou tripanossoma. Ele tem um desenho parecido com uma tripa. Nós vamos visualizar em uma outra aulinha. E esse cruze, de onde vem esse cruze? Ele quis homenagear um outro cientista brasileiro, também muito importante, que foi Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz foi professor do Carlos Chagas. Então, o que ele fez? Ele não poderia botar cruz do sobrenome de Oswaldo Cruz. Então, ele latinizou o cruz e ficou dessa forma, tripanossoma cruz. Então, nós devemos usar o latim. Ou se você vai fazer homenagem a algum local, ou alguma coisa que você acha que é interessante, você tem que latinizar esse termo. Então, o cruz do sobrenome de Oswaldo Cruz, latinizado, ficou cruz. Por isso, tripanossoma cruz. Então, nós estamos vendo que é utilizado o latim ou o termo deve vir latinizado. Perfeito. O sistema, então vamos lá. Nome escrito em latim ou latinizado. O sistema é binomial. Tripanossoma é um nome. Cruze é outro. Então, as espécies têm que ter, no mínimo, dois nomes. Sistema binomial. O exemplo dado aqui, a Aedes aegypti. Então, continuo permanecendo sob as regras de Linneu. Nome, como se fosse um sobrenome, né? Mas a gente não pode falar desse termo. É binomial. Eu tenho dois nomes, correto? Sendo que o primeiro, vou chegar aqui para a gente visualizar isso bem, Eu escrevo com a letra maiúscula. O segundo termo, sempre com a letra minúscula. Lembra no tripanossoma cruze? Eu usei um T maiúsculo, tripanossoma. O primeiro termo, eu inicio com a palavra maiúscula. O segundo termo, eu inicio com a palavra minúscula. Isso é uma regra. Não podemos alterar isso. Então, se você, no futuro, está estudando, esbarrou com um tipo novo de fungo, de protozoários, bactérias, e quiser dar um nome, essa regrazinha aqui. Você vai dar dois nomes. Primeira palavra, primeira letra maiúscula, segunda palavra, começa com a letra minúscula. Foi? Esse nome, tanto o primeiro, como o segundo, ele deve estar destacado no texto. Como ele vai estar destacado no texto? Ele deve estar em itálico, que é esse tipo de letrinha aqui, que ela parece que está deitadinha, né? Se eu for comparar com esse texto aqui, a gente consegue visualizar bem. Ele deve estar em itálico. Ah, professora, vou pensar aí, você está aí pensando, né? Se eu estou lá, nos meus estudos, e descobri, não tem o computador na hora, não tem, como é que eu vou botar isso em itálico? Não tem como fazer isso. E eu tenho que enviar esse texto, eu vou mandar pelo correio. Ainda existe, né? Essa possibilidade de a gente enviar pelos correios, não é muito ainda, não é muito usual, mas eu quero mandar imediatamente. Eu descobri, eu estou ansioso. O que você vai fazer? Você vai escrever todas as características daquela espécie. Você vai botar o nome que você escolheu, seguindo lá, dois termos, o primeiro letra maiúscula, o segundo letra minúscula, utilizando o latim ou latinizando, e você vai sublinhar esse nome científico. Então, deve estar em itálico, ou deve estar sublinhado, para ser destacado do texto. Ok. Mas, existe uma outra possibilidade. O Aedes, eu estou no Aedes aegypti, que é esse aqui, que tem as listrinhas, né? Você já visualiza, viu as listrinhas? A gente já fica ansioso. Ai, Aedes aegypti, será que está ali com o vírus da dengue? Bom, temos bastante imagem dele. Conseguimos, né? A gente está todo o tempo, porque é uma questão endêmica no nosso país, em muitas regiões, a questão da dengue. Então, é uma imagem que a gente muitas vezes está visualizando. Mas, tem outros insetos, tem outros vetores, que a gente não identifica imediatamente. Imagine se você visualizasse um inseto parecido com o Aedes aegypti, mas ele não tivesse as listras. Você poderia chamar ele de Aedes aegypti? Não. Por quê? Porque uma das características do Aedes aegypti, é essa. São as listras. Por isso ele tem esse nome. Lembra? Quando você vai dar um nome, você já mapeou o máximo de características que você pôde registrar. E uma das características registradas são as listrinhas. Bom, mas eu encontrei um inseto muito parecido. Muito. Só faltavam as listras. Ah, então ele é do gênero Aedes. Ele tem todo esse formato, mas não tem as listras. Então, ele faz parte do grupo do Aedes, mas não é o Aegypti. Então, eu escrevo de que forma? Aedes SP ponto. Ou seja, eu não sei qual espécie de Aedes é aquele. Ah, eu não entendi. Vamos lá. Vamos pensar na questão das formigas. Você olha as formiguinhas, tem a formiguinha preta, tem a formiguinha vermelha, tem a formiga que é maior, tem a formiga que é menor. Cada um desses exemplos e outros formatos que vocês encontrarem de formiga por aí, cada um desses exemplos é uma espécie diferente. Elas podem pertencer ao mesmo grupo, mas a espécie é outra. E, a mesma coisa, a questão do Aedes. Esse formato com essas listras, Aedes, Aegypti. Eu vi um inseto, ele era assim, idêntico, quase gêmeo da Aegypti. Não tinha as listras. Então, ele não é o Aedes aegypti. Ele faz parte dos Aedes. E aí, eu coloco o SP, SP, ponto. Seguindo de novo, começo com a primeira maiúscula, SP, ponto, itálico, que ele está assim, aquela letrinha, mais para o lado. Ou, começo com a letra maiúscula, o outro, minúsculo, SP, ponto, e eu vou grifar. Por que essa importância? Porque num texto, muitas vezes, você não consegue identificar do que está sendo tratado ali. Então, essa questão de sublinhar ou colocar em itálico, Lineu previu que era para destacar o nome da espécie do texto. Então, vamos lá? Revendo. Como nomear aquele indivíduo? Como nomear uma espécie? Latim ou latinizado, binomial, eu tenho dois nomes, o primeiro termo ou o primeiro nome com letra maiúscula, o segundo termo ou o segundo nome com letra minúscula. Deve ser escrito em itálico ou devemos sublinhar. E quando eu não conseguir identificar, eu posso colocar o gênero e depois SP, ponto. E aqui, só reforçando, o primeiro termo está relacionado ao gênero. O segundo termo está relacionado à espécie. Sempre assim. Então, quando eu coloco SP, é porque eu não sei o quê? Eu não sei qual é a espécie. Eu só consegui identificar o gênero. Ok? E, Lineu, então, propôs essas normas como ele foi o cientista que iniciou esses estudos. Daí em diante, todas as espécies que são identificadas, elas seguem essas regras. A nomenclatura de Lineu perdura e ela foi criada nos idos de 1700. Claro que, à época, nós vimos o quê? Que Lineu veio classificando mais os vegetais e os animais, mas nós estamos utilizando as mesmas regras para os outros reinos. Fechamos esse momento, retornamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.